Bom dia, amigos do canal Carlos G das Moedas e do Bolão agora, né? Bolão que tá ficando aí com a credibilidade no país inteiro aí através do YouTube, gente. É o Carlos G das Moedas e do Bolão da Loteria. Hoje é o último dia pra tá aí participando desse Bolão aí da Mega Sena acumulada, gente. Quem já sabe aí os procedimentos, né? Já sabe aí que tem que depositar os 50 reais na minha conta aí. Já sabe todo o procedimento. Quem não sabe, gente, e quer participar, quer tentar, quer... Acha que hoje é o dia dele, né? Acha que hoje é o dia dela e eu também acho que hoje é o nosso dia. Gente, meu zap é o 31988620354. Pra quem quiser informação, gente, mas assim, não pense muito porque é hoje, é o último, vai correr hoje às 22 horas, né? Ou 21 horas. Então, assim, vamos registrar os jogos hoje mais cedo. Então tem até aí as 14 horas pra tá fazendo esse depósito aí pra que a gente registre os jogos, tá, gente? Pra que a gente acabe de registrar os jogos, porque quanto mais, melhor, né? E 50 reais, que nem eu falei, se não for pra tirar do seu pão e do seu leite, se você achar que vale a pena, porque ele não vai te deixar mais pobre, mas pode fazer de você um milionário, gente. Tente, arrisque, nem que seja só uma vez você que nunca arriscou. Quem sabe você pode até trazer pra nós aqui sorte também, né? Então é isso aí, vamos participar aí, o WhatsApp 31988620354. Falou o Carlos G.